E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Então, você não acompanha o BPM, hoje eu risquei meu isqueiro e ainda joguei querosene. Eu sou a minha, sou na palhinha, você tá ligado que eu não faço por folhinha, tem a linha de gasolina, mas essa linha é minha, fiz pra você chegar e ver que o fogo tá na minha linha. Tá na suas linhas aliado, Prado, logo você admitindo que é decorado, você não faz por folhinha, eu também, mas não é crime, cada pedaço da folha vai pro jogador do time. Vai pra o outro. Tem que iria ser muito fácil, eu não te vejo como adversário, tô te vendo aqui como o primeiro passo, pra eu passar pra minha próxima chave, pra eu passar pra minha próxima luta, nem que pra isso eu creio sua clave, teve minhas costas, então peça desculpa, tá entendendo como é que funciona, tá ligado que agora tá osso, e depois de eu virar essa batalha, eu faço questão de virar teu pescoço. Eu aperto numa fita, não vou atirar nas costas mesmo não, até porque eu não posso me perder, eu não vou dar esse erro pra um vacilão, não tem como atirar nas minhas costas, te tacar uma arma, cê já tá no chão, só viro as costas pra ir pra minha casa, eu só vou pra minha casa, só acaba a missão. Se você acabar a missão, mas pra isso tá no compromisso, cê vai entregar a arma na minha mão, mas você nunca foi verdadeiro, assim não representa os fistaleiros, cabra da peste só quer faroeste, só ganha a batalha que atira primeiro. Quem fez isso, eu tô querendo saber, manda ele resolver comigo, tá aí falando, mas você já tá desandando, e agora você corre o perigo, eu sou do Jardim Perigo, tá falando que vários matou, tá ligado meu parceiro, que agora é comum, junta essa lista aí dos vários que matou, faz ela na minha lista preta que eu vou caçar eles um por um. Direto da zona norte, você me desafiou e tomou um corte, você enviou uma carta e o destino é a morte, vai aí, então pode vir no sapatinho, você que escolheu ir contra mim, então suave, faça o verso na essência, se assumir o seu destino, arde com a consequência. Se é só isso, tá da hora, meus problemas eu resolvo, esse é menos um e vai agora, porque cê é fraco, é zoado e cê é fudido, não rimou foi nada, só contou com seus amigos, com todo respeito, não foi só panela, cês todos falarão isso e vão responder por ela, agora vai segurando que quem tá é nóis, você é pau no cu, não tem rima, só tem voz. E você é um momento, eu só tenho voz e você é só palavra ao vento, rima de freestyle, que evapora, que erra tanto beat que o BPM chora. Chora de emoção, puta que pariu, porque o Ale no rima igual o Magrão. A sua satisfação, te mando no FNP. Segunda vez que eu batalho com você, na primeira deu ruim, você mudeu, demonstrationhou ali em abosentado e ganhou o seu, mas eu sabia que você chega tranquilo, se não você que vai se aposentar, porque vocês sabem que eu chego tranquilo e já vim pra te amassar, Me olhando o cu daqui, mas tá me olhando o cu de lá Vou fazer o de lá cegar pra você parar de me olhar Tá bom, você foi sem argumento É que um eu olho pro seu olho, o outro eu olho pra cara pra dentro Não é meu cuzão, pega a visão daquilo que você fala FL tá chegando calmo e mandando você vai pra bala Eu não vou me aposentar, sou MC de quebrada Favela do Sonar Guilheiro, sem carteira assinada Cê não entendeu que meu bonde é arruaça Assinada em meus praça, é a quadrilha da fumaça É a quadrilha da fumaça, cês deram pra entender? Favelado pra caralho do bonde do Narguilheiro Ah, só de graça, sua irmã tá aí igualzinha a fumaça Paralma nem cima, você não navega, mano, cê é feio ou naufraga Essas ideias agora não te pegue no flaga Porque se aplaude não passa, só tá tranquilo e calmo né em casa Jogo tem que ser com raça, bota sua cara Aquela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamo montar mais as rimas, eles querem curtir o clima Já sabe fazer o show, negão se não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Que esse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro, cheio dando 100% Eu sou pra mais, eu sei que é 100% que você vai ver Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão É o deitado do outro e não é do mais que você É o deitado do outro e não é do mais que você É o deitado do outro e não é do mais que você Que tá ligado, a luz da pra tentar Tá ligado, que dá bala Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é Meu quinto, que é ler, eu te lala Mas diga, tranquilo, meu mano Nós não vai para as ideias Que é da tapa na cara, dá suda Tá pela sua cara, vai voar o peiro na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro, de novo, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos você só forjou Cê pega a mochila, tem trinta, cê se Aê, mano, saco Você tá ligado, mano, que eu chego Eu vou tranquilar, agora acelerando Sabe que a certeza sou o trem Então deita no chão pra ver se você acertou O ponte se vai em São Ney Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento Falou linda pesada E infelizmente tu nunca ousaste A força do teu pensamento Mano, eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fechado em improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô, apigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rimas pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a dor que ele sentir Vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente Mano tem mané Cadê pute de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Que vai matar um inimigo Mano Já falo no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falo eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara Pusão Eu só dou papo reto Eu já sou perigo Eu sou puzão Mas você criou a mãe de nada Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cate for no seu lugar Eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse palco No final da montal Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o cate fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse sentido que tá faltando Porra da batalha Porra da batalha Pode vir você em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que vai jogar sangue Vou acabar com o trigo Só de cate que eu vou pular Não dá roda a mão Não, 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 não Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Entra no clima Eu tenho disciplina E meu mano, esse é a clima Eu deixo o seu quiser Você vai ficar frustrado Você vai assistir Minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é rock dance Você não vai lá derrider Eu mando na moral Eu aceito se pute Eu só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrombado Vai tomar no culo É só você que é babeslado Vai tomar no culo Vai pro puto do poço Aí no sangue tá rindo E você pia o puto no bolso Ah, coitado Quer que eu pague o seu Uber? Também, meu aliado Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o perdão Você tá fudido Não valoriza o que faz De quebra cada um É o remo do mesmo pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha geladeira Eu amo por rapaz É o remo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo mais com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu sou Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Pra ver que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir? Quanto mais você parte? Você pensa realmente Que você é um adversário forte? A verdade é nu e crua Quantas batalhas tem quem? Eu trabalho na rua Eu não tô aqui 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 Você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pou comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo inteiro Eu quero a sua boca pra mim você Merda Nunca fiz um corre Você não deu rimando em troca de moeda No trem Essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima Tá batidinha Ah faz favor Eu também tomei a cena de assalto Junta a boedinha E pega o megafone pra chorar alto Mas vai passar O morrinho é só pra você Os ouvir é para todos Mas vai ver o correr É pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô se atacando Com o mic na mão Demorando Você tá se atacando Com o mic na mão Não se tá se atacando Sitala a frustração Também fiz o meu corre E nem de vagão E vagão Hoje eu vou destalizada Do cinturão a cinturão Aê! Eu também tenho que você MC Se eu tô se frustrada Eu nem estaria aqui Aê! Cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim A gente vê, a minha barba não sou longe Mas no pitbull vem o poro no super-pull Eu mato esse branco no trio É, eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem mano Que sua ideia é burra Embate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro x1 o Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado Eu não tiro pé do acelerador Cala a boca o x1 nunca aconteceu Agora mano pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano Pode patruta que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os cara que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei! Caralho, eu to na tua frente Cantinha competente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Kant está muito frago Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu imprimo vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei! Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Yeah! Oh! Hum! Você falou de matar ou morrer Você já entrou no P.O. Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente Eu tenho uma só Até porque eu vou tá te explicando Cê tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entrega o que eu tenho Não é uma opção Posta! Como é que vai ficar? Eu não posso me perder Quando eu nasço pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer Sei que um dia vai chegar Mas eu tô pronto pra tocar até acontecer Isso é você que tentar Não tem porro de cê correr É porque não é somente Vou fazer confusão Pra vão se absorver Porque eu tô observando De uma conta Esse jogo é to calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato Que vai ficar Н Spirit Barob 77 Que vai ser pra ball Não tu faz To bombar na lata Vá fazer esse jeitão Se tá ligado que eu já tô na linha Só custe de artifício É quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem uma favela na telinha Boa!